Guys, vocês sabem o quanto eu gosto de skins de CSGO, né? Hoje em dia eu tenho o maior inventário de skins do Brasil. Eu sou o colecionador do Brasil que mais é apaixonado por esses itens virtuais, né? Que realmente fizeram ganhar muita grana, não vou mentir. Ganhei bastante dinheiro comprando as skins que eu tenho hoje aqui no inventário, né? Essa faquinha valorizou pra caramba. Essa AKzinha Vulcan também nem se fala, né, mano? Recentemente o Titan, que é o adesivo que tá colado aqui nela, subiu 10%. E basicamente essa AK acompanha o preço do Titan. Ela tem um preço, um valor mais ou menos aí de 3 adesivos, 3 Titans, né? Então subiu praticamente 10% em questão de um mês, quando deu uma explodida aí no preço desse adesivo. E agora eu vou deixar uma dica pra vocês no vídeo de hoje, que é de um novo site, onde você pode abrir caixas e ter a chance de ganhar skins de CSGO muito insanas. Eu comecei lá embaixo, né, mano? Comprando skins mais baratas, sem adesivos, fazendo trades, segurando elas, indo trocando pra skins mais tops, apostando em sites de aposta, em sites de abertura de caixa, fazendo upgrades. E hoje eu tenho esse inventário dos sonhos insano. E além de deixar as skins valorizando, eu gosto de volta e meia, abrir caixas, apostar em sites. Claro, é sorte e azar, né? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês um site que eu confio muito, que eu já joguei aqui no passado. Lógico que eles me pagaram por fora uma grana pra eu fazer aqui esse vídeo pra vocês, né? Não tô fazendo de graça. E eles ainda me deram mil dólares aqui no site, tá? Que é grana minha mesmo, mano. Mil dolinho que eu posso fazer o que eu quiser, posso retirar as skins. Eu já tinha skins nesse site aqui no passado, que é o Skin Club. Eu tenho 28 dólares de skins. Uma época eu joguei aqui no site, esqueci umas skins aqui, mano. Ó, tem 28 dólares que eu nem lembrava que eu tinha, velho. E eu realmente já peguei muita skin aqui no Skin Club, mano. Já foram, ó, 624 itens que passaram aqui pelo meu inventário. Inclusive, foi nesse site aqui que eu fiz uma das maiores cagadas da minha vida, mano. Foi um upgrade pra uma Alp The Prince com 1.5% de chance. Esse foi o dia mais feliz da minha vida, provavelmente, mano. Com um item de 20 dólares, eu peguei uma Alp The Prince de mais de 1.500 dólares na época. Hoje, essa Alp vale ainda mais. Essa skin foi bem aceita pela comunidade, né? Porque eu peguei, tava 1.500 dólares. Hoje, tá 2.500 dólares a mesma WP, Prince, Minimal Air. Devia ter segurado, mas eu vendi na época e comprei outras skins que também valorizaram bem. Mas, enfim, mano, vocês podem entender o porquê que eu tô dando essa dica pra vocês. Que, às vezes, vale a pena pegar um pedacinho do seu inventário ou uma parte da grana que você iria comprar skins e arriscar. E, bom, é isso que a gente vai fazer hoje com os 1.000 dólares que eu tenho aqui no site. Na verdade, vai dar 1.028 dólares. Então, temos uma grana legal pra destruir a banca toda aqui no site. E tem também o link da descrição que vocês podem usar pra ganhar 10% de bônus no Skin Club. Antes de abrir caixas, eu quero dar uma checada na página de upgrade, né? Que eu sempre faço isso. Opa! Temos Raul, temos Dragon Lore, Luvas Vice Minimal Air, tem uma medusa aqui também. Mano, tá bem interessante. Tem bastante coisa boa. E eu não tenho nenhuma skin, então vamos abrir caixas. E, mano, já localizei a caixa mais cara do Skin Club, velho. Essa daqui custa 777 dólares. Cara, não vou mentir que eu tô louco pra abrir uma dessa. Só que 777 dólares é quase que a minha banca inteira, mano. Aqui, ó, vem bastante coisa maneira. Talvez, se a gente tiver um lucro bom, eu venho aqui e arrisco. Mas eu vou focar nessas caixas de 150, mano. Não vou nessa de 777, não. Tem a das skins de diamante, as facas caras e as luvas. Essas parecem ser as caixas mais interessantes aí pra mim. Vamos começar com uma dessa. Pimba! Já foi 155 dólares, mano. Aqui é Skin The Game, mano. Aqui o cara realmente é louco, velho. Hum! Passou a Pandora. Bom, Alpia Zimov não deu profit. Ganhei umas recompensas aí por passar de level aqui no site. Tá, perdi um pouquinho. Vamos ver se a caixa de facas caras... Nossa, essa aqui é o tipo de caixa que eu gosto, meu irmão. Só faca bonita. Vai, vem uma faca top. Vem uma Butterfly, uma M9, uma Carambit pra mim. Opa! Não, não. Ursos não. Ursos não, velho. Ursos não, mano. Beleza. Tá. Tem a caixa de luvas, né? Que eu tô bem curioso também. Eu gosto de caixas que vem só luva, vem só faca, porque daí você não vai se dar muito mal e você pode se dar muito bem, né, mano? Essa aqui é a ideia. Sempre vai vir uma skin maneira pra você poder usar. Pô, eu não gosto desse tipo de luva. Deixa eu ver quanto que custa. 90 dólares, mano. É, sabia que não ia dar bom. Bom, no instante a gente vai colocar essas skins que a gente ganhou no Upgrade. Antes, eu vou só ganhar o prêmio aqui do level 1, level 2, level 3. Ganhei várias caixas aí e tals que eu já vou poder abrir. Ó, ganhei essa caixinha aqui de graça. Maneiro isso, mano. Tem várias caixas grátis que dá pra ganhar aqui no SimClub. Mas vamos pros Upgrades. Depois eu abro todas essas caixas, porque eu tenho que transformar essas skinzinhas em coisas melhores. Vamos lá, mano. Começando com essa luva. Ela pode se transformar num M4S Print Stream, mano. Beleza, 45% de chance. É bem do jeitinho que eu gosto, véi. Dá pra deixar do lado direito ou do lado esquerdo? Eu vou deixar do lado esquerdo, vai. 45% de chance. Para na minha, que eu fico feliz. Mais um pouquinho. O pai sabe. O pai sabe. Esquece. Beleza. Dupliquei o valor da luva. Bom, eu já fiz doideira aqui no SkinClub. Então vamos tentar, né, mano? Aqui é o Upgrade. Maroto de 1%. Vou com essa famas ali no inventário. Vai que para no 1%. Vai que para, né? Vamos tentar, velho. A força tá boa. A força tá boa. Se fosse 10%, caía, mano. Pô, eu não curti muito a caixinha da luva. Então eu vou abrir a caixinha das facas. Essa me parece ser uma boa caixa, mano. Tem muita faca maneira aqui. Vamos abrir ela mais umas duas vezes, vai, velho. Quero pegar uma faca boa, mano. Na moral, vem pra mim. Aquela faca marota. Tipo uma butterfly. Tipo uma baioneta. Shadow Daggers. Vou abrir de novo, velho. Vou abrir de novo. Mano, eu queria muito que viesse uma Doppler, tá ligado? Uma faca foda, assim, pra já ficar felizão. Mandar pro inventário. Ultra Violet. Aí não dá, hein, velho. Eu vou dar uma outra chance pra essa Diamond Skins, tá ligado? Porque tem muitas skins maneiríssimas aqui nessa caixa. Talvez seja melhor do que a caixa de luva e a caixa de facas, mano. Vamos ver. Tem muitas facas também. Tem, ó, a Kaffari Serpent. Shadow Daggers. Shadow Daggers eu aceito, mano. Beleza, beleza. O lugar que o pai brilha é aqui mesmo, né, mano? Então, já que a gente tava pensando em pegar uma Doppler, Vamos fazer essa Shadow Daggers Slaughter virar uma Shadow Daggers Doppler, mano. Eu acho que 48% de chance já é o suficiente. Já dá, já dá pra ganhar, né, mano? Dá pra ganhar já, velho. 50% de chance é só o que o pai precisa, mano. Vai, só parar na direita. Só parar na direita. Ai, meu Deus do céu. Era na esquerda. Eu errei. Mano, eu vim pra pegar uma Doppler. Eu vou pegar essa Huntsman Doppler. 50% do jeito que eu gosto. Outra vez foi na esquerda. Agora vai ser na direita. Vai, vamos recuperar o prejuízo. Meu Deus, esse upgrade me dá uma tensão, mano. Nossa, faltou um pouquinho de força, velho. Eu não tô acreditando nisso. Mano, tudo deu errado. Mas a gente pode ainda recuperar os mil doleta, mano. Eu vou focar o meu skin de mil dólar. Karambit Doppler, velho. 38% de chance, mano. Calma lá que eu ainda tenho 70 dólares. Eu vou abrir duas caixas dessa. A gente vai juntar o que vier nessas caixinhas com o que eu já tenho ali no inventário. E vamos recuperar, mano. Eu não quero sair perdendo, não, velho. Ui, quase que veio mais uma print stream. Vamos lá, mano. 500 dólares pra pegar uma skin de mil, velho. Vou na Karambit Doppler Factor Neal. Essa daqui, mano. Vai, faquinha insana. Mano, se cair de novo na esquerda, eu vou ter um treco. Na moral, vai. 934 dólares. Karambit Doppler. Agora sim a força tá boa. Isso, mano. Isso, velho. Isso. Caraca, eu achei que eu ia ripar, velho. Karambit Doppler. Bom, guys. Agora eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou lá naquelas caixas grátis que eu ganhei lá, velho. Vamos pra loucura agora. Vamos pra loucura, mano. Que é o seguinte. A gente ganhou várias caixas de graça, né? Tava ali. Abra por 0 dólares, né, mano? Então, de graça até é soco na cara, né? Vamos usar todas as caixas grátis. Tem por... Não. Tá, beleza. Às vezes não vem coisa boa também. Tá certo. Mas vamos abrir todas essas caixas grátis, né? Bônus que eu ganhei, mano. E vamos tentar fazer as loucuras com ela, né? Porque vai que a gente pega aí, sei lá, 5 dólares em skin, coloca num upgrade super arriscado e dá bom. Eu gosto de coisa grátis, velho. Eu gosto de bônus assim e tals. Eu tô num prejuízo de 100 dólares, mano. Então seria legal a gente conseguir alguma coisa boa nessas caixinhas grátis aí ou então fazer um upgrade com elas. Vamos lá. Mais essa aqui de graça. Acho que tem mais umas 3 caixas grátis ainda pra abrir. Veio uma uspizinha. Ó, 2 dólares. Essa aqui já dá pra fazer loucura com ela, mano. Vai, mais uminha de graça aqui. Imagina, cai alguma coisa super, hiper, mega boa, mano. Ó, a gente é bom. Não foi nele, beleza. 3 dólares. Ô louco, tá melhorando as coisas, velho. Conforme você vai upando de nível aqui no site, as caixinhas vão dropando coisas bem melhores, mano. Super recomendo. Na moral, essas caixas bônus estão muito boas, velho. Melhor do que o normal. Ó, P2000 Fire Elemental, 6 dólares. Ó, posso pegar ainda os prêmios do level 8, 9 e 10, mano. Level 11 ainda não cheguei, mas tem ainda essas 3 caixas grátis que o Skin Club me deu. Essa aqui me parece ser boa. Imagina, cai uma faca, meu irmão. Vai, agora é a hora. Vem pra mim a faca grátis. Vamos que vamos. Faca, faca, faca. Eu achei, mano. Eu acreditei. Penúltima caixa grátis. Até agora não veio a tão sonhada faca grátis. Mas, mano, vocês podem, né, velho? Vocês podem tentar ir na casa de vocês. Vem uma ALG, beleza. Ah, vacilei. Achei que tinha mais uma caixinha, mas na verdade veio isso aqui, ó. Se eu abrir mais umas caixinhas, eu vou ganhar essa aqui de graça, ó. De 8 dólares. Eu vou abrir duas delas aqui que eu já fiquei curioso pra ver o que é que dá, né, mano? Ó, tô no level 11, velho. Será que eu já upei pra ganhar essa caixa de graça? Digo o Prince. Sim, digo o Prince. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quase, velho. Quase coisa muito boa, mano. Bom, vamos praquilo que vocês estavam esperando, velho. Os meus upgrades malucos. Eu já vi que 10% funciona, mano. Será que a gente tentou upgrade mais arriscado ou menos arriscado do que isso, velho? Pô, com 70 dolinho, eu já chego basicamente no breakeven, né, mano? Nos mil dólares que eu tinha. 10% pra USP The Traitor. Vamos que vamos. Vai, mano. É a USPzinha que eu uso no CSGO, mano. É uma das mais bonitas. 10% para nela. Nossa, velho. Quase, mano. Se fosse 15% ou 20% dava, velho. Ó, devia ter feito isso aqui, mano. Devia ter feito com 25%, velho. Eu vou tentar com 25% do lado oposto, vai. Vem pra mim USPzinha The Traitor Factor New. Bonitinha. A USP mais topzinha do CSGO. Bosta. Bosta. Galera, vou ficar com a Carambit Doppler. Vamos fazer um combinado? Eu vou voltar aqui no Skin Club. Eu acho que eu não vou pegar essa faca no meu inventário. Mas quando eu voltar aqui, meu irmão, vai ser pra vender essa faca e abrir tudo em caixa cara pra caramba. Não dá pra ganhar sempre, né? Mas, sei lá, mano. Carambit Doppler já é uma skin maneira, então eu vou ficar com ela. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Não esquece de deixar um like nesse vídeo. Tamo junto. Um abraço. Falou!